É que dá a sensação de ter tua mão na... Deixar ele sair na hora de segurar aqui. Vai cair, né? É. Papai, na verdade, vai cair. Ó, ó o bicho. Pode cair. Vai descer, vai descer. Segura, segura, vai cair. Tira isso, né, filho? Tira isso. Tira isso. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Opa. Não, 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 não.